Marcelo Barreto! Que tão gostado! Que tão gostoso! Um amor nos olhos feios marjais A porção do amor Revolou-nos a cesta Foi uma bandeira As bandeiras que eu venci E os caminhos que eu gostei E levaram-se para ti A lua, a lua É a felicidade de mim É um amor único que tem para amar A lua, a lua É a felicidade de mim É um amor único que tem para amar Mas que são só gostos de querer É, é um chão negoso como querer Ah, que são só gostos de querer É, é um chão negoso como querer A lua, a lua É a felicidade de mim É um amor único que tem para amar A lua, a lua Mua! Oh, e a mão aos meus céus caiu Com a tua casa feia e as cadeiras que passei Com os meus filhos que deixei Me levaram sempre a ti A lua, 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 a lua. A lua, 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 a lua N kick, усé ei Tá bom e nem vou voltar Não hate só go outline Não usałbym ficar É o vento É eu ai 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 ai, ei ai 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 é É o vento Tá bom e nem é ao vento Amém.